Fala pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom dia a todos que vão chegando, bora pra mais um resumo da madrugada então? Bom, a gente vai ver todos os principais momentos que rolou na madrugada, tá? Sempre trazendo tudo que há de melhor, né? Essa madrugada foi bem calma, bem tranquila, não teve nada de interessante e a gente vai trazer aqui pra vocês, ok? Bom, já queria dizer pra vocês que eu soltei três vídeos aqui no canal, logo após ali o Fazendeiro, né? Esses vídeos estão aqui, então você pode ir lá e dar uma conferida, que a gente não vai falar sobre esses momentos aqui em específico A gente vai falar sobre o que a gente não gravou, beleza? Então, a gente começa com a Flora ali falando alguma situação, né? Da roça, do Sasha, da Suelen, né? Ela fala ali, ó, essa roça é muito difícil, Sasha não vai sair, você, no caso ela tá se referindo a Suelen, também não, né? Então, a Flora ali tem uma visão de que a eliminada será a Vanessa, né? A Júlia fala, amiga, não fala sim, não vamos falar nada, aí a Flora diz Quando a gente fala sim, é a análise de um jogo aqui dentro, a gente não faz ideia do que acontece lá fora Aí a Júlia finaliza ali dizendo, mas lá fora não é legal, não fala, o público sabe o que é melhor Tá vendo as movimentações aqui, ou seja, a Júlia não gostou nada, nada, né? Dessa fala aí da Flora sobre, é bem que, assim, é estranho essa análise de jogo também, né? Ela dizer que Suelen volta depois que ela fica metendo o pau na amiga pelas costas e falar que o Sasha volta também Estranho, né? As coisas mudam muito rápido nesse jogo, não é não? Vocês não concordam? Bom, e aí seguindo aqui, né? O Sasha tava muito abalado, né? Com o fato de estar na roça mais uma vez, né? Depois que ele teve aquela prova ali, bem difícil, enfrentando o Yuri, né? Ele falou ali, ó, cara, mano, mais uma roça, não tô acreditando Aí a Luana fala com ele ali, né? Falando que vai dar tudo certo Ela fala, Sasha que vai dar tudo certo, fica tranquilo, se for de acordo com as outras, né? Porque ele já participou das outras roças e voltou tranquilão, e é isso aí Ele ainda diz ali, ó, obrigado, cara, mas é horrível, eu não queria ir de jeito nenhum pra essa roça Mas a Luana finaliza dizendo, eu sei que é horrível, e não fica falando que tu vai sobrar em todo restão O jogo aqui vira muito rápido, a próxima odiada pode ser eu, pode ser Yuri, mas não fica assim, né? Então, basicamente, ela falando pra ele não ficar nessa nóia da roça, sobre ele também ficar restando ali Enfim, eu acho que a galera vai realmente abraçá-lo, porque ele vai voltar demais nessa roça Vai ver que uma pessoa que tem embate com ele, que é justamente a Suelen, vai ser eliminada A gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso, tá bom? Que eu vou mostrar pra vocês aqui como que tá a parcial lá do Votalhada, né? De todas as enquetes que eles colocam lá Então, assim, aí com certeza ele será abraçado Aí vai ter um monte de amigo depois que ele voltar dessa roça, né? Vai ter um monte, um monte mesmo, né? Então, seguindo aqui O pessoal ainda conversou mais um pouquinho ali, né? A Flora falou assim, ó Isso aqui é um ponto interessante, tá? De se falar Que a Flora falou assim, ó Eu me emocionei muito com a passada de chapéu Tu foi muito humilhado, mano, né? Tu mereceu pra Carvalho Ela tá falando isso pro Yuri, tá? A Luana fala que é verdade ali Aí a Suelen diz ali que a pessoa não quis botar na tua cabeça É babado, no caso o chapéu Ela tá se referindo ao fato de que o Zé Love Não quis colocar o chapéu na cabeça do Yuri Ele entregou com a mão, né? A gente abordou isso aqui no vídeo O vídeo tá aqui no canal, inclusive, desse momento E aí elas estavam ali chamando o cara de covar O Zé Love de covar, de um monte de coisa Metendo pau no Zé Love Porque o Zé Love não colocou o chapéu na cabeça do Yuri E, gente, nem o Yuri reclamou disso Porque é do jogo Ele entende que o maior adversário dele no jogo É justamente o Zé Love E o Zé Love ainda entregou na mão dele Rindo de boa ali, sabe? Não teve nada Não teve treta Não teve xingamento Não teve nada Nada, nada, nada E ali a Flora e a Suelen Metendo pau no Zé Love Chamando ele, inclusive, até de covarde Por ele não ter colocado o chapéu Na cabeça do Yuri Que pra mim aquilo ali não faz o menor sentido Certo? Não sei pra vocês Deixem nos comentários Bom, aí a gente seguiu acompanhando aqui O Yuri, ele falou o seguinte Sobre a delegação dos animais Porque o Sasha ali falou Que tem que botar o Zé Lucifer em algum bicho E aí o Yuri decidindo ali as situações Ele falou o seguinte Ele falou Deixa ele quieto Não quero ver a cara dele Ele já trabalhou bastante nessa semana Deixa quieto Eu sou justo, tá ligado? O Zé Love trabalhou pra caramba Pô, o cara veio com cheiro de leite todo dia Deixa ele quieto Aí o Sasha fala Beleza Então assim A Suelen, inclusive, comentou que ele tá cheio de dor Tá bem ruim Tá meio zoadinho lá da vida Então falaram pra deixar ele mais tranquilo aí Nessa delegação Que inclusive nessa manhã a gente vai saber como vai ser Aí teve o lance da Suelen falando sobre a volta dela Ela fala ali Eu vou ficar Eu me vejo voltando Eu sonhei comigo no faro Mas minha imagem no faro pra casa era muito viva Na minha mente tem a imagem de mim na porta falando Voltei pra felicidade de uns Então assim, ela tá bem confiante Na questão de que ela volta aí pro game, né? Vamos ver se ela vai manter essa confiança toda no dia e na hora, né? Inclusive, o Yuri também falou sobre a questão Da encarada dele com o Zé Love Na hora do Chapéu ali Que ele deu uma encarada O vídeo tá aqui no canal É o mesmo vídeo que eu tava me referindo A outro assunto ali também da passada do Chapéu E esse momento aqui também é um momento Foi um momento até que interessante, sabe? Foi um momento que a gente ficou tentando saber o que ele tava falando, né? E ali ele diz, né? E o Yuri falou ali Na puxada da porta eu quebrei a porta De fato, ele quebrou a porta, cara Impressionante Aí o Luana falou O que tu falou pro Zé que tu ficou meia hora assim parado, né? Aí o Yuri respondeu Eu fiquei só olhando, falando O Bobão voltou Aí a Luana finaliza ali dizendo Por isso que ele ficou rindo, né? Porque ele ficou dando risada aberta Ali o Zé Love E naquele momento eu não tava entendendo, né? Eu não escutei ali, não vi nada Do Yuri falando isso pra ele Eu vi apenas o Yuri parado Encarando ele, né? Então isso foi um pouquinho antes da câmera Chegar e ver ali de fato Aquele momento ali, né? Então, seguindo acompanhando aqui O que rolou Teve também a situação Por conta da porta quebrada Que todo mundo ficou preso Dentro do quarto, né? Ali ó Todos estão trancados no quarto Para provavelmente a produção Arrumar a porta da sede que o Yuri quebrou Não é provavelmente De fato foi pra isso Porque na hora que ele entra Ele puxa a porta pra trás A porta bate Ela já não volta mais direito Enfim, o cara conseguiu quebrar a porta Da sede ali E aí tiveram que ir lá Arrumar, certo? Teve uma situação também Envolvendo ali A Camila e Vanessa, né? Que a Camila Ela deseja boa sorte Na roça pra Vanessa E a Vanessa Pede um abraço Ela fala o seguinte Pode me dar um abraço Eu não tô chateada com você Aconteceram alguns embates Não com você Mas embate é natural Não tenho nada contra você E aí elas foram lá Enfim, ficaram de boa Só que Assim Ela contou isso pro Zé Love E o Zé Love Não entendeu De uma forma muito legal Porque Nem a Babi A Babi também tava no meio ali Porque Até ontem A Camila tava metendo O pau na Vanessa E foi isso que eles Quiseram passar pra ela Por conta Desse abraço Que ela teve com a Camila Que ali fala Que o Zé Love Diz que a Vanessa Deveria ter mostrado Posicionamento Na hora que Camila A abraçou E desejou boa sorte Aí o Love Era parecida No caso Meio que dando a entender Que tinha falado A Camila foi Na intenção De fazer a cabeça Da Fernanda E da Babi Contra a Vanessa Falando que A Vanessa falava mal delas Pelas costas E tudo mais Então Ela foi fazer a caveira Da Vanessa Ontem mesmo E a Babi Falou sobre isso Inclusive a Fernanda Também Ela disse o seguinte Falou que você Falou que a gente Era cobra E o Love Falou Eu não dou moral não A Vanessa completou Se eu soubesse Não teria Abraçado Então Pra vocês Entenderem A situação Tipo A Vanessa Nem sabia disso Então ela foi lá De boa Desejar ali A Camila Foi de boa Desejar Uma boa sorte Acabou com que A Vanessa Entendeu de boa Ficou tranquila Não achou um problema E aí por não achar Um problema Deu no que deu Meus amigos Bom Tivemos também Então a parcial A primeira parcial Do Votalhada A primeira parcial Do Votalhada Ficou dessa forma Aqui Juntando o site Youtube Twitter O threads Lá do Instagram O Telegram Também Que apesar de poucos Votos ali Também é colocado E é um público Diferente Então a média Geral Da Swellen Está em 13,15% Ou seja Ela está Praticamente Decretada Como a eliminada Da semana E aí Você está gostando É a Swellen Que você quer fora do game Deixa nos comentários E muito obrigado Por você ter assistido Mais um resumo Da madrugada Aqui no canal A gente vai acompanhar Tudo que vai rolar Nessa manhã Porque ela vai ser Bem agitada Por causa da delegação Dos animais Então a gente vai trazer Os vídeos informativos Aqui para vocês Dependendo até Um resumo da manhã Quem sabe Então não esquece De deixar aquele seu joinha Participar aqui com a gente E claro Voltar para o próximo vídeo Até lá E claro